Sim? Sim! Vocês podem também ficar todos inspirados. Vocês querem que vocês estejam com um lado. Modo o Charles da Sola. Ok? Nós começamos só com uma base. E depois é tentar viajar a base. Um, ha, and hit. Ha, chute, ha, and do. Ha, chute, ha, and do. Para o lado, ao meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, três, cinco, zero, um, dois, cinco, E depois podíamos os meus dois. Um, dois, três, cinco, zero, um, dois, um, três, cinco, zero, um, dois, cinco, zero, um, três, cinco, zero, um, ah. Ha. Também vamos a permitir esta postura. Esta postura ajuda-me a indenso a ficar mais tarde. Também, A, fizemos um lugarzinho aqui, A, 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 A. e depois podiamos fazer isto para afinar um depois havia esta sequencia que ocupeu em um filme antigo de alguém que não sei quem era, mas era fixe fiz isto um, dois, três, quatro, cinco, sete depois havia o índio continua um o queいや de fundo, como não quiser tem um up ts up down up down up dá O tempo era full flash 2, 3, 4, 5, 8 Agora fizemos um quark through Então tudo era com música Já agora O tempo era muito forte O tempo era mais forte O tempo era muito difícil É muito tempo O tempo era mais forte Não era muito difícil Só muito tempo Uau, ai, eu, eu Vamos assim a haladeira O tempo era muito importante